No vídeo de hoje eu tô aqui com o Peter Toys Oi pessoal, tudo bem? E ele vai experimentar a minha gaveta de doces junto comigo Porque, se vocês não viram, no último vídeo de gaveta de guloseimas que eu fiz Tinha vários doces que eu coloquei que eu nunca tinha experimentado antes Vamos lá experimentar, porque assim, como tem vários novos Vocês também pediram muito pra gente fazer um vídeo experimentando Aí eu trouxe o Peter pra ele servir de cobaia comigo Olha só galera, que honra servir de cobaia para uma gaveta de doces Eu já tô vendo aqui que tem uns que eu conheço, mas tem uns que eu nunca provei Tomara que eles sejam bons É, eu espero que sim, né? Eu também espero que sim Então bora nessa, vai, começa Qual você acha que eu vou mais gostar? Ou talvez sim? Tá, eu não sei Não sei Eu acho, você gosta de chocolate? Gosto, gosto Tá, esse aqui você já provou? É, não Chama Three Musketeers Tá, quer me descrever ele? Três mosqueteiros Mas é de... Ele é chocolate E dentro tem marshmallow E dentro tem marshmallow É bem gostoso Não façam isso em casa, tá? Eu gosto Marshmallow e chocolate Deixa eu ver É gostoso, né? Passa demais esse vídeo, galera Olha, olha que beleza É muito bom, gente Eu gosto Gostei, ó Three Musketeers Aprovado Aprovado Gostei Eu não vou comer todos Até o canal Porque se não for muito Porque eu fiz um desse Papoli Não é papoio de comer inteiro Tudo bem Tá Não, é só pros próximos Você, né? Bem básico Gente, antes da gente Continuar aqui Já deixa muito like aí E já se inscreve no canal E no canal do Peter Pra vocês não perderem Nenhum vídeo nosso Sim, porque a gente vai gravar Mais um depois Não vamos dar spoiler Vai ser muito legal Muito legal Também com todos E vai estar lá no canal do Peter Lá no canal dele Isso mesmo E a gente gravou outros também Verdade, verdade E tem vídeos do Peter Aqui nos Estados Unidos Tá com muito vídeo legal lá Balões, balões Que provam minha festa E surpresa, galera Mas, gente, então tá bom Eu vou ficar tirando Chocolate do dente Agora a vida inteira, né? Eu também tô aqui, só Bom, depois de um chocolate Muito delícia Eu acho que vou tentar Me arriscar a um aqui Que não sei Eu posso estar julgando Pela aparência Mas esse daqui, ó Também é meio diferentão, né? É verdade Esse daqui, ó Do que ele é? Ele parece uva Ele é de uva Só que esse daqui Eu também nunca experimentei Nenhum desses aqui Parece que o jogo virou Não é mesmo? Tintim Tintim De uva, tá Ai, que coisa Ele parece ser meio azedinho Eu ia dizer Tudo que tem esse tipo Salzinho aqui É meio azedinho, né? É, vamos lá Eu não sei se é a outra Eu sou muito sensível Pra essas coisas azedas Depois de comer o chocolate Ainda fica bem azedo Tem uma agulha aqui, gente Bastidores, olha que beleza Gente, dói aqui do lado Sabe aquele azedinho Que dói aqui do lado? E saliva a boca inteira Assim, fica tudo Tá Mas não é ruim Não Tipo, eu até gosto De uma coisinha meia azedinha Assim pra quebrar o açúcar Mas E gruda no dente Que é uma beleza também Eu também tô aqui tirando aqui do meu Mas, ó Eu achei diferente Diferente, sim Tem gosto de uva mesmo Tipo, de uma É Um docinho de uva É, parece aquela Doce cristalizada É, jujuba também Jujuba de uva Só que ela é azeda Só que ela é a jujuba azeda É, a textura, né? Vamos lá Eu tô muito ansiosa, assim Pra experimentar Esse daqui Esse? De pêssego Ah, parece mesmo O pêssego Ele é de pêssego Ele tem duas cores Olha só Dentro dele Nossa, eu acho que eu não ia gostar desse Eu quero muito experimentar Olha, eu gosto do suco de pêssego Mas eu não gosto muito de morder o pêssego Eu acho a textura dele meio estranha Eu gosto muito do suco de pêssego O suco eu gosto muito No Brasil Vamos lá Não tem cheiro Não Gente, é um pouquinho Não, é um pouquinho mais azedo Mas eu gostei Conseguiu ser mais azedo Que aquela impressão minha Ah, porque veio depois o chocolate Talvez aquele Olha, eu tô babando A boca é inteira Gente, eu gostei desse Não gostei muito de pêssego Mas ele é um pouquinho Lembra um pêssego Mas pega aqui assim, né? Ai, eu não ia gostar, não Não, é diferente Bem diferente E agora Ah, esse chicletinho Nem precisa provar, né? Eu acho que esse daqui tem no Brasil É verdade É, eu acho que é só um chiclete normal É só um chiclete normal E que o gosto vai embora Em três mordidas Você morde, morde, morde Tá bom Uma mordida Fica duro Exatamente Olha a pedra Deixa eu ver E aquele coloridinho ali? Esse aqui? Ah, esse daqui? Não, esse do lado Esse? Vamos ver Eu também nunca provei esse Mas como assim, gente? Estamos então descobrindo juntos Quase Juntos! Eu sou uma cobaia dupla Então, né? É, gente Porque aí teve alguns aqui Que eu nunca tinha visto na minha vida E eu comprei Pra colocar nessa gaveta aqui Ficou bem diferente Uhum Uhum Então vamos lá Eu vou pegar aqui um Ele É daquela marca Nerd Sabe aqueles negocinhos Nerds assim? Sim Só que parece que é Uma balinha dentro Por que que o meu é gigante E o seu maior pequeno? Foi ele que escolheu o gigante Se for ruim Olha, ele foi direto Não tem mais Bem top aí, hein? Ah, só o meu Que era diferentão assim Um sorvete que é assim É, não era com o meu Tinha que ser ao mesmo tempo Agora eu não quero Eu não gosto muito Dessas balinhas Nerds não Mas pode ser que com a balinha dentro Entendi Bom E tá, só quero ver, né? Porque olha o tamanho do meu Mas se for ruim Então já me dei mal Vai Um, dois, três e já Isso é doce, gente? Parece que tem areia Tá parecendo muito areia Parece que caiu na areia E a gente comeu Tô horrível É muito estranho É muito crocante Deixa eu ver Vou comer também Não, eu não gostei desse não Gente, no começo parece que E depois vira puro açúcar Parece que essas pedrinhas Meio azedinho, né? É, meio azedinho Parece que elas vão quebrando E vai ficando uma areia na sua boca Parece que tipo assim Tá errado comer isso Você não deveria estar comendo isso Aí depois fica doce Fica doce Tipo, bem doce, né? Bem doce Exageradamente doce É tipo, parece de morango dentro O gostinho A MM A MM Nossa Será que eu vou gostar? Vou pegar uma azul Olha, vou combinar com a minha roupa Um, dois, três e Pega laranja Ótimo Um, dois, três e Já Hummm Hummm Uhul, achamos um bom M, M Nossa Aí sim, né? Não tem surpresa, na verdade Ah, tem um de amendoim Que é uma bom também Eu não gosto muito Mas tranquilo Tipo assim Vale E agora então Esse meio a meio aqui Será? Pode ser Pode ser Pode ser E é o que? Eu acho que Vamos ver esses aqui Ah, eu tava tentando fugir, galera Eu tava tentando fugir desses Eu achei que a gente ia até esquecido Tá, tudo bem Ó, eles são da mesma marca Então pode ser que não seja tão diferente Tá, tá, só traduz pra galera entender Esse daqui eu acho que eu acho que ele é o O pior de todos Que legal, né? Eu acho que esse daqui é o pior de todos Que legal, né? Entre esses aqui Tá Mas eu acho que esse daqui é o original Porque tem esse aqui também, ó Tropical Tá vendo? Aonde? Aqui? Tropical É, tropical Não sei o que que é Mas é um original mesmo E depois vocês fizerem outro vídeo Experimentando o tropical Até a água ficou estranha agora Olha aqui O tanto de açúcarzinho que tem Nossa, é verdade Lembrando que o açúcarzinho, gente Deixa Açúcar que deixa mais azedo de povos Qual cor você vai querer? Azul 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 Ai Ai, gente Não faça isso aqui Tá, eu vou pegar um vermelho Aqui, um azul Ok Eu vou pegar um vermelho É um ser humaninho, ó Ou não É, é um homenzinho, não é? Ai, gente Gente, enquanto vocês comem isso Eu vou comer esse pirulito da Maria Clara e JP Porque assim Eu gosto mais daquela balinha que acabou Era uma delícia Era tão boa que acabou Tem que pedir mais pra tia Carol Porque é viciante Todo dia eu ia ali Porque ficava ali no armário Tava faltando muito mais Como assim? Ai eu via um monte de saquinha assim Ai, muito bom Pegava assim Ai, tipo, tinha outro dia que eu via ela assim Com o saquinho assim, ó Tem que travar a gaveta sua É muito bom É muito bom a bala da Maria Clara e JP Vai Homemzinho azul Homemzinho vermelhinho Tá Prometeu e cumpriu É bem azedo E só azedo também, né? Não tem açúcar nenhum depois Tira o açúcarzinho, ó Bem azedo com final de pasta de dente Assim Nossa Cara do saquinho Será que cada cor tem um gosto? Acho que tem Esse azul ficou com gosto de pasta de dente no final É É, mas é bem azedo Mas assim Eu já tava esperando que ele fosse azedo Então Esse daqui eu acho que foi mais diferentão O de pêssego Porque eu não tava esperando que ele fosse tão azedo Mas eu gostei É Tipo assim Porque o gosto do depois Eu preferi o de pêssego O de pêssego É Isso aí Nossa A minha língua tem de mente Deixamos o melhor para o final Gente, sério Esse aqui é com certeza O meu doce favorito Dessa gaveta toda Sendo que eu gosto de vários que estão aqui, hein E o Peter nunca experimentou, né? Não Definitivamente Gente Nossa, sério Vamos tirar crunch? É isso Buncha crunch Buncha crunch Tipo assim Sabe aquele chocolate crunch? Sim Então É aquele chocolate Só que ele é Bolotinha Olha só Parece um cocôzinho de cabra Mas É muito bom Que alegria É muito bom Ótimo Eu tô com muita salada com ele Experimenta Bota tipo Todos agora Engraçado que ele não é tão crocante Mas ele tipo Você morde ele Ó Uma esfarela assim Diferente Não Gostoso Bem bom Bem bom Bem bom Vou querer também Adorei, gente A gente vai deixar os outros Pra poder experimentar Quer dizer Pra poder usar eles Lá no desafio que a gente vai fazer No canal do Peter E a gente vai usar outros também Então não vai ser só esses doces que estão aqui Vai ser de outras gavetas que a gente já fez também E esse desafio vai ser bem divertido lá Vocês vão morrer de rir Então tem que correr lá pra assistir, hein? Corre lá então, gente Mas então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique aí no gostei Se inscreve no canal aqui embaixo Beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau